Muito bem, rapaziada, a pedidos, estou eu aqui de volta, besta, bola, para responder suas perguntinhas, certo? Vambora? O primeiro, o Rafael Vasconcelos, que é feio, pabuné, lhe pergunta o seguinte, Amanda é sapatão? Amanda, eu acho que ela corta para os dois lados. Ela está namorando agora, está bem, mas se chegar alguém, acho que ela dá um tapa na perereca, entendeu? Não, não sou o sapatão. E também já cansei de responder isso, vocês também podiam ser mais criativos. Tuíque Caverna, olha a cara do tonto, ele pergunta, bola, por que você é tão feio assim? Não sei, irmão, não sei por que eu sou tão feio assim, mas tua mãe gostou quando eu peguei ela. Seu trouxa. Fabrício Augusto, bola, e o Mundial do Palmares, ele não sabe nem escrever primeiro o analfabeto, mas também só podia ter o símbolo do Corinthians aqui, para não saber escrever. E o Mundial do Palmares, está tendo? Eu não consigo nem responder isso, porque eu não sei o que é Mundial de Palmares, irmão. Sua besta, burro, ignorante, tá? Não sei o que é isso, não vou nem responder para você. Marcelo, e aí, bola, o Carioca já se recuperou do cabo de vassoura? Ô Marcelão, o negócio é o seguinte, o Carioca está traumatizado, se vê um gari passando na rua, ele já se borra inteiro, porque ele foi assaltado com um cabo de vassoura preta, ele achou que era um rifle, fez um escândalo desgraçado, mas ele não se recuperou, ele não pode ver gari que ele sai correndo, irmão. Isso é um cagão, mas vamos embora. Douglas Narri Galvani, bola, porque na vinheta do couro, às vezes você grita Ponte João Dias, aí o Carioca pega essa ponte toda vez para vir trabalhar, ele mora para aquelas bandas, então ele atravessa a ponte e vem para cá, entendeu? Por isso que eu grito essa desgraça. Michel Macedo, bola, mito, ticatacatica, aí Michel é nóis, certo? Obrigado pela força, vamos aí, meu velho. Deixa eu correr aqui, marca, não domina esse computador aqui. Alan Oliveira Santos, bola, é gay? Eu sou gay, eu já dei a bunda para o teu pai, para aquele velho corno, entendeu? E a gente está namorando, eu e o senhor, seu pai, esse filho é de uma puta, tá bom? Bianca Smith, ó, Bianca é gatinha, velho. O Bola está magro. Bianca é nóis, qualquer coisa, tu passa o WhatsApp, certo? Lucas Felipe, bola, está usando crack? Acho que é porque eu emagreci, né? Não estou, irmão, não estou. Toma, se você estiver aí para vender, eu conheço quem usa, tá? Dá um toque aí que eu mando a turma procurar você. Inclusive a polícia, Lucas Felipe, seu bosta. Paola Barroso, pergunta, o que você acha da Amanda? O que eu acho da Amanda, a Amanda é uma menina muito legal, tem um, né? Certos problemas mentais e tal, e coisa, né? Toma 500 remédios por dia. Mas é uma menina muito bacana. O Emílio está ficando com umas tetas que você tem que ver, filho. Está gigante, a busanfa, está ficando ancuda, sabe? Ancuda. A Amanda era meio zoada agora, meu. O suvaco marrom e o diabo agora está tchuca, velho. Rafael Ciano. O Emílio vai responder pergunta algum dia? Seria muito bom. Abraço a todos e acompanho vocês. E gosto muito do programa. Muito obrigado, Rafael. Você gosta do programa e eu não sei se o Emílio vai responder. Eu acho que não. Porque o Emílio não tem saco pra essas coisas, entendeu? Não tem paciência, não tem o menor nada. Então eu acho que ele nunca vai responder. Pô, de novo esse Rafael Vasconcelos, feio, paboné, velho. Bolinha viada. Ô, trouxa, vai. Jardel Silva. Bola seu tesudo barrigudo manhoso. Quer dar uma queimada de rosca, não quer, irmão? Bola seu tesudo, ainda comigo, ainda. Fim de carreira, hein? Puta que pariu, meu. Mas se quiser, estamos aí, irmão. Dou-lhe uma cartada que você vai ver. Você perde até o rumo de casa, seu trouxa. Dom Fox. Essa Marina paga pra trabalhar aí? Não paga, ela podia pagar, viu? Porque a bicha tem o dinheiro da porra, velho. O pai dela é ministro. A bichinha tá bem de grana, mas não paga não, irmão. Ela devia pagar pra mim, pelo menos. E dá até pra dar um cutuco. Rápido. Tira o golfinho da jogada e cutuco. Então, ó, muito obrigado. Aproveita o embalo e vão todos tomar no Zóio da Goiaba, tá bom? Valeu, um abraço. E você que tá afim, ó, aqui em cima, inscreva-se no nosso canal, certo? Estamos aí. Vamos responder perguntas, estamos aqui. Um abraço, valeu. Cambada de vagabundo morfético. Até a próxima, tchau.